Seguindo nossa ideia aqui de falar de House of the Dragon episódio a episódio, vamos agora no episódio 3. Vai ser legal você depois poder acompanhar toda a playlist de House of the Dragon que a gente criou, né? Então se você tá vendo esse nosso episódio, essa nossa gravação aqui no futuro, volta pro começo da playlist e vai descobrindo o que nós achamos dos episódios 1 e 2 também. Hoje vamos falar do 3. O bicho pegou fogo no episódio 3, mano! Tô curtindo demais, Alê! Acho foda como eles conseguem focar num único elenco dessa vez, num único núcleo, melhor dizendo, ao contrário de Game of Thrones, que focava em Vale, que era muito massa também, mas essa série tá sendo muito habilidosa em extrair muita possibilidade apenas daquele núcleo narrativo, né? Inclusive, jogando pinceladas de realidade numa série de fantasia, porque a gente sabe que era realmente difícil pra um soberano ser substituído por uma mulher, antigamente, né, Alexandre? Na Idade Média. Pois é, Bruninho, eu tô adorando emergir aí no mundo do House of the Dragon, tô gostando pra caramba! Os dois primeiros episódios foram legais, a gente teve algumas ressalvas, mas a gente gostou muito, e esse terceiro episódio foi ótimo. Eu adoro que o episódio inteiro, basicamente, é conversa, tirando o final apoteótico, que a gente já vai falar sobre ele, mas é conversa, é os dilemas do rei, é o entorno do rei tentando fazer a cabeça dele, porque o que aconteceu... Joguetes políticos, né? Joguetes políticos totais, que emulam muito o que aconteceu na realidade, na Idade Média, em diversas situações, porque no episódio anterior a gente viu que o Viserys, ele tomou a decisão de nomear a filha dele sua sucessora, ele fez isso porque ele julgava que era o melhor caminho pra proteger o reino, mas fazendo isso, você tem o que? Você tem uma possibilidade de uma rainha regente. Na vida real, as poucas vezes que aconteceram isso ao longo da história, foi um quiprocó, sabe? Elisabeth sofreu pra caramba na Inglaterra, Mary sofreu pra caramba na Escócia, era difícil, porque a sociedade não aceitava rainhas regentes, você pode ter uma rainha se ela estiver acompanhando o rei, e é o rei quem manda. Mas cada vez que a rainha assumia o trono, toda a galera no entorno, ou grande parte da galera, começava a fazer um conluio pra derrubá-la. E na série, no House of the Dragon, nós estamos vendo isso acontecer, né? E aí cria-se um dilema pro rei, porque o que o rei fez? Ele foi lá e nomeou a sua filha. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai voltar atrás, porque ele teve um filho? A palavra dele não vale mais nada? Exatamente, ele mostra que ele não tem uma palavra, aí o mão dele lá, o braço direito dele, a mão do rei, fica incentivando ele a fazer isso, mas não por motivos do bem do próprio rei, por motivos pessoais, é o neto dele agora. Sim. O Eigo é neto dele, então óbvio que ele vai querer jogar a favor do neto, a favor da filha. E aí o Viserys fica, sabe que a opinião dele é enviesada também? E fica de olho nisso. E aí ele, ao mesmo tempo que ele não quer voltar com a palavra, dá pra sentir que ele se arrependeu também. Que ele menciona aquele sonho muito vívido que ele teve de coroando um garoto dele e tal, e ele imaginava que ele não pudesse ter nenhum filho depois da morte da primeira esposa, e você percebe que ele se arrependeu. E sabe que eu acho que o episódio foi magistral, cara? Mas ao mesmo tempo ele ama a filha, né? Ele ama sim, ele quer o bem dela. E ele sabe que ela é boa, né? Ele sabe que ela seria uma boa regente. É, é muito legal no final do episódio ele falando isso pra ela, você percebe que ele é melhor pai do que rei. Ele, como rei, não é muito lá aquelas coisas não, falta ímpeto nele. Mas como pai, você percebe que ele quer o bem dela. O próprio Damon falou pra ele, nos primeiros episódios, falou assim, olha, você é fraco, e tudo que eu fiz foi te proteger porque você é fraco. Ah, ele fala isso, é, ele fala isso até pro Colin, o Colin Velaryon. Ah, o meu irmão, ele, o cara fala, tá reclamando dele, que ele não tomou nenhuma atitude a respeito do que tava acontecendo lá nos degraus. Aí ele fala assim, é, Stepstones, né? Que eles e aí ele fala, meu irmão nunca foi bom nisso. Aí, bom no quê? Governar, né? Realmente. E a série, lá no Game of Thrones, na primeira série, né? A série principal, mostrava que o rei que se sentasse naquele trono e se cortasse nas espadas, era sinal de que não era um rei preparado pro, né? Preparado pra aquela posição. E a gente já viu que ele, ele tá sem, você viu, reparou que ele tá sem os dois dedos? Ele tá assim, ó. Aqui apodreceu, de tanto que ele se corta no trono. A série vem mostrando isso algumas vezes. Então a série dá indícios a respeito disso, dele não poder, dele não saber governar, dele ser melhor pai do que governante. E, inclusive, criando várias situações contrastantes entre ele e a Rhaenyra nesse episódio aqui. Você vê que o cara, ele não tem voz ativa pra quase nada. Ele não consegue tomar nenhuma decisão. Ele quer ouvir sempre o que os súditos dele têm a dizer. Ele desconfia do que os súditos estão falando. Ele acha que todo mundo tá por interesse. Até ele chama um dos outros caras lá do conselho dele pra dar opinião. Ele diz, deixa eu ver se eu vou adivinhar. Você vai falar pra eu casar a Rhaenyra com o teu filho. Ele fica sempre desconfiado. E não só nos joguetes políticos, a série mostra ele sendo meio fraco, indeciso. Mas aquela cena fortíssima dele tendo que assassinar o servo, né? A gente tava assistindo aqui, eu e minha esposa, na hora que ele começa a dar a porrada no servo, o servo grita e tal. Até a gente falou assim, nossa, que desnecessário, que sofrimento e tal. Mas, na verdade, a cena é muito necessária. Porque ele dá o primeiro golpe, vê o bicho sofrendo e não move o músculo pra ele mesmo acabar com o sofrimento do bicho. Tem que vir um cara e cochichar, senhor. Um pouquinho mais pra cá. Dá um pouquinho pra lá, vai de novo e tal. Aí ele vai de novo. Ao contrário da Rhaenyra, que não poupa esforço pra matar aquele javali. E se banha em sangue, cara. Se banha em sangue. Inclusive, a cena dela voltando pra campanita do final. Mas aí tem um aspecto. Ela mata o javali em legítima defesa e poupa o servo branco. Pois é, olha que foda. Se ela chegasse naquele lugar lá, carregando o servo branco, cara, imagina a cara de todo mundo. Porque ela profetia, porque não sei o que lá. Mas ela poupa. Porque foram sinais e foram não sei o que lá. E todo mundo fala, olha só, foi visto um servo no dia de dadadá. E aí eles não encontram o servo. Imagina se ela chega com o servo. Tipo, ela que tá prometida ao reino. Mas ela não faz isso, cara. Ela não faz isso. Ela é um ser superior nesse sentido, saca? Pois é, então. Você percebe que o cara tá muito empenhado em querer acreditar em profecias, né? Ah, o servo branco é um bom sinal. É um sinal pro seu filho. E aí, quando não é o servo branco, ele fica balançado. Você vê que o cara, ele é... ele acredita em simpatia, né? Como é que fala? Ele é... Sutilégios. Ele acredita nisso. Aí ele fica balançado, tipo, opa, será que não era mesmo? Ou seja, ele não tem aquele ímpeto de crer por si próprio, sabe? Ele não crê nem que a Rhaenyra vai dar muito certo. Ele um pouco se arrepende da decisão. E ele também fica balançado agora com o filho dele. Enquanto que a Rhaenyra, eu acho que ela chegou num ponto em que ela olhou aquele servo e falou, esse é um sinal. Ela acredita no sinal, mas é só pra mim. Eu não tenho que mostrar pra todo mundo que os deuses estão ao meu favor e nem nada. Eu vou agora fazer as minhas ações falarem por mim mesmo. É o que eu sinto que vai acontecer a partir de agora com a Rhaenyra. E a série foi hábil também e, de repente, você entende que o tempo passou, você toma um susto e você fala, caramba, passaram dois anos. Os caras são muito bons nisso, de passagem de tempo, né, Ale? Muito bom. E rapidamente você se contextualiza de uma nova situação. Você vê que a própria Rhaenyra, ela tá de saco cheio. Ela tá de saco cheio porque ela fala assim, porra, eu fui nomeada, que nem eu disse, o rei fez isso porque ele achava que era melhor pra proteger o reino. Eu fui nomeada sua sucessora. E o que eu tô fazendo desde então? Eu tô servindo vinho pra esse monte de barmanjo aí, que fica lambendo o saco do rei. É isso que eu tô fazendo? Então, por que eu tô aqui? Ninguém escuta, ninguém quer saber. Ela tá no momento que ela só quer se deixar de paz. Ela fala pro pai, ela fala assim, ninguém quer saber de mim. E aí o pai vai lá e fica tentando casar ela, contra a vontade dela. Inclusive, foi legal você, a gente vê um Lannister aparecendo, né? Ah, muito massa. Bastante bufão e tal. Os Lannisters ainda não são a família mais rica lá. Por enquanto é a Velaryon, né? Exatamente. Mas estão caminhando pra tanto, você já vê que tem um poder. É um casamento que quer atrair bastante influência aí, uma solidificação pro reinado. Mas ela vira pro pai e fala assim, porra, meu, me deixa em paz. Todo mundo sabe que você vai, quer nomear o seu filho, né? Se você não vai me nomear, pelo menos me deixa em paz, esquece de mim. E aí o rei fica naquela dualidade, né? Porque ele quer o melhor pra ela, ele voltou atrás da parada, ao mesmo tempo ele acredita que um filho talvez seja melhor pro reino. Então, ele tá perdidão, cara. E a personalidade dela é muito forte. É muito forte. Esse contraste entre as personalidades dos dois é o chamariz total da série. Ela move o episódio, deixa a gente tenso, vendo o episódio em questão e faz até mais, porque ela deixa a gente ansioso pelo que virá. A série está conduzindo muito bem os episódios por si, mas também deixando muitas possibilidades pro futuro. Porque assim, a gente sabe que o Aegon, quando crescer, o menininho, vai querer ser rei, vai achar que ele é o legítimo. O Daemon, o Daemon, depois do final desse episódio, vai voltar com a banca toda pra Westeros, o pessoal vai achar que ele também merece ser, talvez vai ter gente que apoie ele. E a Rhaenyra não vai deixar barato também. Por que a Rhaenyra vai casar? O Daemon já tem muitos apoiadores, né? Tanto que a galera ficou durante dois anos seguindo ele, lá naquela guerra despropositada, sem o apoio do resto do reino. E a gente chegou num momento que, depois de dois anos de guerra, o pessoal tava começando a se insurgir. E aí falou assim, porra, mano, a gente tá perdendo a guerra, a gente tá se fudendo aqui e tal, não sei o que lá. E, aliás, essa guerra contra o Stepstone mostra, mais uma vez, a fragilidade do rei. Sim. O que é preciso, o que é preciso, a mulher dele chegar e falar assim, olha, mas por que que você não tá ajudando o teu irmão? Não, porque eu vou parecer fraco. Não, caralho, você não vai parecer fraco. Você não vai parecer fraco. Você tá muito preocupado com a aparência, né? É o oposto. É muito preocupado com a aparência. Justamente é o oposto, cara. É o oposto, você tem que ir lá, o cara tá protegendo o reino contra um completo maluco que tá ganhando poder. O que que é melhor? Deixar esse maluco ganhar poder ou esmagar ele? Você tem que ir lá ajudar teu irmão, porra. Não, o foda é que o próprio Damon percebe isso de cara. Tanto que quando ele vê o pedido de ajuda, ele fala o quê? Agora, ele fica, puta, ele sai socando o cara lá. Esse personagem é muito louco, velho. Ele soca o cara lá e você percebe, puta, o que será que foi na carta, né? Será que tá ao contrário? Será que o rei não cumpriu com a sua palavra e tal? Não, na verdade, o que o rei falou pra esposa, ele vai fazer mesmo, ele vai mandar ajuda. E o cara saca, pô, se chegar ajuda do meu irmão aqui, aí eu vou ficar um bostinha na história. Eu não quero isso, não. É aí que ele toma vergonha na cara e decide seguir o plano do filho do Colin Valarion, né? Esqueci o nome do filho dele agora, mas o menino é da hora, porque é ele que tá montado no dragão na cena final, né? Aham, acho que é. Porque ele é Targaryen também, né? Ele é filho da rainha que nunca foi, então ele também é Targaryen, deve ter o dragãozinho dele, né? A estratégia é um pouquinho paia, ele chegar sozinho lá. Tinha muita chance de dar errado, né? Ele arriscou muito ali. E tipo, todos os soldados dele estavam dando a volta por trás, sem ninguém ver e tal, mas a cena foi muito boa. Muito boa. Porque no final o engorda caranguejo tá olhando pra ele e falou assim, bom, se ele tá aqui, então não tem um, então o dragão não vai aparecer, porque o dragão não vai vir sozinho, né? E ele fica olhando pro alto o tempo inteiro, né? Ele fica olhando, fica olhando e tal, aí ele fala assim, quer saber? Vão lá matar esses caras. Só que ele enviar todos os caras pra fora pra pegar um também é meio... Mas tudo bem, funciona pro bem da cena. E aí, quando os caras tão lá fora e chega o dragão, você fala, caralho, mas quem tá montando essa merda? Aquela cena... É! E se contar que o Damon vira o Elric, né? Então, ele é muito Elric de Meoni Bonet, né? Puxa vida, ele é muito, cara! Eu queria que um dia saísse uma série do Elric e ele fosse o cara do papel principal. Pra quem não tá ligado que é o Elric, nós estamos aqui hoje num vídeo sem edição, Elric é um personagem da fantasia, que inclusive o George R. R. Martin é muito fã também, e a gente lançou aqui na Editora PokerNankin o encadernado do principal romance do personagem, né? E ele é um cara todo, um feiticeiro todo albino e de cabelos brancos, assim. É muita aparência que o Matt Smith tá tendo agora nessa série. Olha, a estratégia, de fato, pra pensar, ela é ruim pros dois lados, porque ele corria muito chance de morrer também. Aliás, a série é tensa por isso, né? Porque você fala, caralho, ele não vai levar nenhuma flechada? Aí ele leva uma na perna, leva uma na barriga e tal. Você fala, caraca, esse cara não vai sair vivo daí não, não é possível, velho. Eu vejo que o George vai voltar com aquele lance de matar os personagens principais lá de cara, sabe? E do lado deles, isso que você falou é verdade também, mandar todo mundo pra fora é... Todo mundo, todo mundo pra fora é pegar um cara. Pra pegar um único cara, mano. Eles ficaram dois anos se escondendo nas cavernas, Brim? Dois anos se escondendo nas cavernas? Dois anos. Minando o exército, agora vem todo mundo. Vai, ponte, pega esse cara. Mas que foi muito bom, foi. Culmina com ele saindo arrastando o cara, cortado. O cara não, um teco do cara. Um teco do cara. E não foi só cabeça, né? Louco que ele corta aqui, aí ele sai arrastando por um braço, né, mano? Com os intestinos pendurados e ele coberto de sangue. Meu, a seda é da hora, cara. Muito boa. Você reparou que esse cara, ele tá com escama gris? Acho que é esse o nome da doença. Lembra a doença que fazia escama, deixava a pele dura? Só que além de escama gris, ele tem bastante queimadura, né? Sinal de que ele já se queimou muito com fogo de dragão também, né? Aham. Os caras conseguem, eles abrem episódio mostrando um tiquinho da treta e fecham mostrando uma parte grande dela, né? Qual é o nome do protetor da Daenerys, que é o Sir, que ele contrai essa doença no Game of Thrones, você lembra? Ah, o cara lá da... Puta, não vou lembrar o nome dele agora. Ah, ele é muito bom. E ele é o Batman na série dos Titãs, né? Eu gosto muito daquele ator. Aham. Ah, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele tinha essa doença, né? Aham. É, e aí eles não mencionam, não falam nada, mas você vê, é sinal de que nessa época a doença nem era tão conhecida assim, porque ele tá andando no meio daquela galera toda dele lá e deve estar passando essa roda pra todo mundo lá, né, mano? Pode ser. Você vê essa habilidade da série de passar o tempo? Eles cortam muito bem a passagem de tempo e tal, a menina já tá com um filho de colo de dois anos, já tá grávida de novo e tal, só que ao mesmo tempo tem algumas horas que eu acho meio estranha a passagem de tempo também. Lá no começo da série, no primeiro ou segundo episódio, quando anuncia que o Damon vai casar com aquela prostituta, e aí ele fala assim, ah, eu convido meu irmão, aí chega um convite, né, por carta, falando que, ó, vou casar, convido você, tipo, meio que desafiando o irmão a vir aqui e tal, vai ser daqui dois dias, vai ser daqui dois dias. Aí, é, corta o cara, a mão do rei, vai lá confrontar o Damon e pegar o ovo de volta, lembra disso? Aí, quando eles estão lá naquela ponte, eles ainda continuam falando, ah, meu casamento vai ser daqui dois dias. Depois, quando a cena da ponte acaba, ele volta pra dentro, a mulher fala, ah, você falou pro seu irmão que você ia engravidar, não sei o que, ah, nosso casamento é daqui dois dias. Ou seja, a carta chegou, eles leram que o casamento seria daqui dois dias, e ainda assim deu tempo deles pegarem todo um batalhão e atravessarem um bom pedaço de mar e ainda chegarem lá e confrontar o cara, tipo, essa distância de espaço-tempo de Westeros é meio esquisita algumas vezes. Ah, não tinha me ligado nisso, Beninho, foi um erro aí mesmo da produção. É, meio esquisito. O certo é, meu casamento é daqui a duas semanas, alguma coisa assim. Sei lá, é, pois é, pra dar tempo dos caras montarem, navegarem até Pedra do Dragão e tal. Parece que é, tipo, muito do lado, assim, né, Pedra do Dragão de... Como é que é o nome que eles estão dando agora? Kingsland? Você viu que eles não estão traduzindo na legenda da HBO Max, né? Eles estão mantendo... Os nomes, né? Porto Real virou Kingsland, né? Pedra do Dragão virou Dragonstone. E parece que é muito perto. Mas, ao mesmo tempo, chega esse episódio e a condução é magistral, sabe? Eles cortam muito bem essa passagem de tempo, dão um salto muito grande e tal. É muito bom. No próximo episódio, eu já vi as promos do episódio, e vai ser o Damon voltando, ganhando suas honrarias e tal. Então, novamente, nós teremos uma passagem de tempo. E agora o rei vai precisar engolir ele, né? Literalmente. Sim, demorou pra agir, né? Mas vai precisar engolir ele. Deixou ele ganhar fama e poder, olha lá. Demorou pra agir, sabe? É aquele lance que a série trabalha magistralmente, da falta de ímpeto desse rei aí, cara. Sim. Muito bom, cara. Porque o que era o Damon no início da série? Ele era um cara que estava no controle dos mantos dourados e não se sabia o que fazer com esse cara. O rei fala uma hora, vou mandar ele pra morar? O que eu vou fazer com ele, né? E alocava ele de um lado pro outro, que ele era um cara problema. Ele dá a entender que alguns outros caras problemáticos também se espelharam nele e começaram a seguir. E ele tinha o destacamento dele de mantos dourados. Aí, quando o Demor começa a agir pela cabeça dele mesmo, ele começa cada vez mais a engarear por ele. Ele vê que a forma dele obter a notoriedade que ele não tem, o respeito que ele não tem, não tem, é ir lá e detonando com o engorda-caranguejo, que está destruindo comércio, escândalo, está fazendo uma puta pirataria, está acabando com a região lá de Stepstones. Então, ele fala assim, eu tenho que ir lá e detonar esse cara. É o convite do Velário, né? O Velário que joga isso nos ouvidos dele. Sim, é verdade. Mas ele vê, ele enxerga essa oportunidade. Ele fala assim, se eu conseguir fazer isso, aí eu vou ser algo mais do que um mero comandante da guarda. E ele conseguiu agora. Então, se antes não se sabia o que fazer com ele, agora vamos ver... Vocês vão ter que me engolir, ele acabou de mandar essa para o rei, né? E vamos ver qual vai ser a postura dele voltando para Porto Real, para a Kingsland. É, e assim, com certeza, rei ele não vai ser mais. Por quê? Porque ele é irmão e agora o rei tem não só uma pessoa que ele nomeou como herdeira, como também um filho e outro que está vindo que pode ser homem também. Então, rei ele não vai ser. É muito improvável isso. A não ser que tenha muitas reviravoltas, né? Mas quem será que ele apoiaria? Será que ele apoiaria o Aegon? Será que ele apoiaria a Rhaenyra? Numa possível treta entre tronos, assim? Olha, a Rhaenyra... Vai acabar bem essa história, né? A Rhaenyra e ele, parece que, de certo modo, eles se entendem. Porque quando a Rhaenyra foi lá e peitou ele na história do ovo, ele ficou puto, mas ele pegou e deu o ovo para ela. Ele pegou e entregou. Então, tem uma coisa um pouquinho paternal entre os dois, pela diferença de idade, mas ele também respeita ela. Ele respeita a atitude dela, saca? Me parece isso. Eu acho que, num eventual conflito, ele vai ficar do lado dela. Não li os livros, né? Tô só supondo aqui. Também não li. O Fogo e Sangue, né? Inclusive, Fogo e Sangue conta toda essa história. Eu sei que tem uma passagem de tempo muito longa. Então, só o Fogo e Sangue gera umas quatro, cinco temporadas de House of the Dragon. E eu vou deixar o link de Fogo e Sangue para quem quiser adquirir aí na descrição. Tanto esse livro, quanto os livros do Senhor dos Anéis voltaram para o Mais Vendidos da Amazon nos últimos dias aí. Você vê que as séries realmente movimentam esse negócio, né? Que legal, cara. Muita gente interessada em meus livros por causa da série. Se você for um desses casos, comprando pelos nossos links, você ajuda aqui o nosso canal pela taxinha da Amazon. E também tem um outro link aí na descrição que vocês nos ajudam demais se vocês forem clicar e conferir. Que é o link da nossa parceria com a Alura! Yes! Alura! Nosso momento Alura está no ar! Evolua a sua carreira! Olha só, no link que está na descrição, que é alura.com.br barra promoção barra pipoca e nanquim, você vai ganhar 10% de desconto para a sua matrícula, tá? Na sua matrícula, você tem acesso à plataforma inteira da Alura, inteira, para você poder cursar quais cursos você quiser. E certamente você vai encontrar algum que seja da sua área de trabalho, porque a Alura é a maior escola de tecnologia, curso à distância, né, do Brasil! E aí no nosso link você vai encontrar vários motivos do porquê que a Alura é feita para você, porquê que você deve estudar na Alura e se tornar um profissional em T, um profissional mais capacitado, como a Alura vai ajudar você a dar um up, a subir de nível na sua carreira, você vai encontrar também depoimentos e histórias de quem já estuda com a Alura. Além, é claro, dos preços, né, e das opções que você tem para efetuar a sua matrícula. Seja você também um aluriano, tá? Tem cursos de gestão, tem cursos de programação, tem cursos de design, UX design, de inovação, data science, muita coisa legal mesmo para você na Alura, a parcerona aqui do canal Pifoque Nenquei. Muito obrigado, Alura! Certamente, certamente você vai encontrar um curso que satisfaça as suas necessidades e fã de quadrinho tem desconto. Então clica aí no link e seja você também um aluriano, como diz o Bruninho, e como também ou é o Bruninho. É, pois é, eu sou o aluriano, estou fazendo curso de streaming. Devagarzinho, né, o bom é que os cursos são divididos em aulas que são rápidas, focadas e direcionadas, então eu consigo assistir entre um compromisso e outro e tal. Muitas vezes eu sento para fazer o curso, mas quando eu não estou podendo, você consegue também entre um compromisso e outro dar uma avançada nos estudos, né? Bom, voltando para House of the Dragon, a gente estava falando de quem ele vai apoiar, e aí me recordo de uma cena que eu achei absurda, foi a cena mais absurda que eu vi nessa temporada, nesses três episódios da temporada, que foi o mão do rei propondo um casamento da Reinira com o Aegon. Nossa, Bruninho do céu! Menino de dois anos, Alexandre! Caso, e vai os dois! Porra, cara, que absurdo, mano! Ele conseguiu colocar pedofilia, incesto, tudo junto, é a ideia mais errada do mundo, cara! Você tá louco, cara! Eu tô ligado que os Targaryens se relacionam entre familiares, primo com priva e tal, para manter o sangue, né? Eles têm esse negócio de manter a pureza do sangue. O lema deles é fogo e sangue por causa disso, né? Não é o sangue dos inimigos, é o sangue deles, que eles querem manter ali e tal, e o fogo dos dragões. Esse é o lema. Mas chegar nesse absurdo, nesse ponto, de prometer ela para um meio irmão dela de dois aninhos de idade, velho! Tanto que o próprio Viserys acha isso um absurdo, mano! Esse mão do rei é louco, né, Alexandre? É doidão, cara! Tem que dar o pé lá bunda nesse cara, não é possível! E você sabe que, quando começou a série, eu olhei para ele assim, ele parecia que ele estava dando uns conselhos bons e tal, mas eu olhei para a cara dele e falei, esse cara aí é safado, cara! A hora que ele ofereceu a filha, já vi que ele era safado, mano! Ah, não, isso antes disso, né? Antes dele oferecer. A hora que ele ofereceu, você já viu que ele só quer saber de interesse próprio. É, é, você está falando antes, até. Você já sacou a dele. Mas eu olhava para ele e falei assim, esse cara tem essa cara dele... Sir Otto Hightower, né? Otto Hightower, que é o cara. Mas não estava. Mas tem que ter um personagem assim também, né? Não, mano, o cara é... Porra, que ideia absurda, velho! Que ideia absurda! E aí, termina o episódio com a Rhaenyra ganhando o aval para ela própria escolher o seu marido. Ela, ó, você escolhe, vai na fé. Será que ela vai escolher o cavaleiro lá, o Kristen Cole, que protege ela? Pois é, né? Tem um... E tem muita cena dos dois nesse episódio, né? Tem um Tiretico, desde o torneio lá, quando ela olha, se interessa por ele e tal, ele parece ser um cara muito decente, que se preocupa com ela de fato, quando ela sai do acampamento, desinvestada no cavalo lá. É legal ir atrás, né? Ele é o único que vai atrás. Mas... Ah, mas também ele é o guarda particular dela, né? Se tem alguém que tem que ir atrás, é ele mesmo, né? Sim, ele tem a obrigação disso. Mas, na verdade, todo mundo tem a obrigação de proteger a princesa, né, porra? E tá todo mundo cagando, foda-se. Só ele vai atrás. E tem lá o que tem hoje guardas. Mas é porque eu acho que o resto do pessoal tava cuidando de ir atrás de cervo branco, não é isso? Bom, pode ser. A mata do rei lá, de ir atrás de cervo branco. Aliás, meio fácil. Os caras amarram o cervo pro rei ir lá e dar a estacada final. O rei não fez trabalho nenhum. É uma fraude essa caçada. Ah, estou aqui para caçar. Você lembra que o Baratian morre numa caçada dessa, né? Quando ele vai caçar um javali, o javali... É, mas ele tava sendo envenenado no vinho já, desde antes, né? Ele tava sendo envenenado no vinho. Mas é nessa daí, né? Mas é uma caçada de verdade. É, e ela não. Ela sim volta toda suja de sangue e tal e mata a energética e uma defesa, igual você falou. Esse contraste aí. Mas o Cristopoli vai atrás dela, acho que porque ele era o único que tava ali. Aliás, nesse momento, ele até salva ela, né? Porque ela tava tão destrambelhada que ela ia entrar na água com tudo lá com o cavalo dela. O cara consegue salvar ela ali, né? Mas assim, há um tempo que tem um clima entre os dois. Você percebe que tem um clima. A Renira, ela não é idiota. Então, ela sabe que talvez se ela escolhe o Criston Cole, que é um cara não tão influente assim, enfraquece o lado dela também, né? Será que ela vai nessa? Será que ela não vai, talvez, escolher um cara que ela consiga manipular facilmente, mas que também seja de uma família importante? É. É legal essas possibilidades. Ela é esperta. A conversa dela com ele é muito boa, porque ela inveja o que ele tem. E ela fala assim, poxa, você tem controle total da sua vida. Você poderia ter escolhido com quem você vai casar, mesmo que fosse uma plebeia. Não importa. Você tem... Eu não tenho controle nenhum da minha vida. Eu não sou nada. Aí o Cole fala para ela assim, porra, eu sou o cara da minha família que chegou em uma posição mais alta, porque foi você quem me deu isso. Então, tipo, você... Eu devo tudo a você. Você tem alguma coisa assim... Muito bom esse diálogo, né? Você inveja o que eu tenho... E todo mundo inveja você. Todo mundo inveja você. Ela fala assim, eu queria ver as pessoas estarem no meu lugar. Mas o que acontece? Ela é um espírito livre, né? De que adianta, na condição dela, ter tudo o que ela tem e, ao mesmo tempo, estar de mãos atadas? As pessoas que estão fora, a pessoa, de repente, fala assim, eu daria tudo para estar na posição dela. Mas se a pessoa não for o espírito livre, essa pessoa não vai estar nem aí. Ela não. Ela não consegue lidar com isso, cara. Ela não consegue lidar com essas convenções sociais que são absurdas. Ela olha essas convenções sociais da maneira como nós olhamos hoje. que, aos olhos da época, não eram. Quando a gente olha, a gente fala, isso tudo é um absurdo, cara. Casamento não é assim. Esses laços não têm que ser feitos assim. Ela tem essa mesma visão contemporânea que nós temos. E que não era comum na época dela. Então, é muito legal ver isso. É muito foda mesmo. House of the Dragon está demais, pessoal. E nós, aqui no Pocnenkin, vamos seguir comentando os episódios, desde que vocês sigam dando joinha aqui para nós. Nós precisamos desse joinha de vocês. O canal está precisando de uma força aí, tá bom, pessoal? Então, deem joinha. A gente tem muita série para acompanhar. É Anéis de Poder, é Senhor dos Anéis. Quer dizer, Anéis de Poder e Senhor dos Anéis é a mesma coisa. É Anéis de Poder, é House of the Dragon, é Star Wars que vai estrear. Vai estar daqui a pouco, inclusive, a série do Endor. É Mulher Hulk, é filme saindo. E a gente está tentando comentar tudo, dar conta de tudo aqui, além de não parar de produzir os conteúdos de quadrinhos. Então, segue dando like aqui para a gente, tá bom? Aqui na tela final desse vídeo, nós vamos deixar, inclusive, conteúdo de quadrinho para vocês, que a gente produziu recentemente. Tem vídeo do Ale e do Daniel falando de Alan Moore. Tem vídeo do Ale falando de história em quadrinho italiana. Tem vídeo de Osamo Tezuca, que a gente fala da carreira dele, ao mesmo tempo que inaugura a pré-venda fantástica de MW. Muito conteúdo aqui. Isso aqui não falta. Então, por favor, dê seu joinha, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que vocês estão achando de House of the Dragon. Aproveita e comenta aí qual vocês estão mais empolgados para acompanhar, House of the Dragon ou Anéis de Poder? Vale a pena um vídeo aqui no canal depois a gente conversar um pouco mais a respeito, comparando as duas séries, né, Ale? A galera gosta dessas coisas e a gente gosta também. Elas são tão diferentes, né, Bruninho? São tão diferentes, mas a temática ao mesmo tempo é parecida, né? É interessante isso. Interessante mesmo. É isso, pessoal, beleza? Nos vemos aqui toda quarta, sexta e domingo. Um forte abraço. Até mais.